Minerais extraídos Num jazigo mineral, existe o material que é aproveitado, o minério, que neste caso é a pirite, e o material que é rejeitado, a ganga ou o estéreo. Um dos grandes problemas da atividade mineira prende-se com o destino a dar a estes estéreis, quer se trata de explorações que geram grandes quantidades de estéreo, quer se trata de explorações que geram menores quantidades de estéreo. A pirite é um dos sulfetos de ferro. Tem escritais isométricos que aparecem geralmente como covos, mas também frequentemente como octaedros ou piritoedros, dodecaedros com fases pentagonais. Tem uma fratura ligeiramente desigual e conchoidal, uma dureza de 6 a 6,5 na escala de mos e uma densidade de 4,95 a 5,10. Devido ao seu brilho metálico e à cor amarelo dourado, recebeu também o apelido de ouro dos tolos. Na figura 4 conseguimos ver uma amostra de uma pirite. Acto nos subsistemas terrestres. A mina do Lousal apresenta atualmente um elevado grau de periculosidade ambiental à semelhança do que acontece na maioria dos projetos mineiros de exploração de pirite. O impacto mais negativo nesta mina verifica-se ao nível da rede hidrográfica e dos solos situados junto às escombreiras da mina, onde se observam valores anormais de chumbo, zinco, cobre, estanho, prata, ouro, entre outros, nos solos e nos sedimentos fluviais, cobre, chumbo, ardenite, atimónio, entre outros, nas escombreiras, cobre, zinco, ferro, selênio, entre outros, nas águas das minas. Uma maior parte dos problemas ambientais que existem na mina do Lousal devem-se ao facto de, quando a exploração foi realizada, o projeto mineiro não ter tido qualquer tipo de restrição à medida que o fizesse obedecer a regras que amenizassem os impactos ambientais provocados pela extração dos minérios. Outro fator que contribuiu para a fonte de poluição foram os resíduos urbanos e as lixeiras clandestinas que observavam um pouco por toda a área mineira, incluindo poços, cortas e barragens. Os pontos da mina onde os impactos ambientais são mais evidentes são o antigo parque de minérios, situado junto à antiga estação ferroviária, que se encontra sem proteção. Isto treina os seus afluentes diretamente para a ribeira de Corona, afluente no rio Sado. A escrumbeira situada a Jusante da Corta, que tem por principal função impedir o contacto entre as águas ácidas que fluem da mina e as águas da ribeira de Corona, quando ocorrem cheias. Esta encontra-se em estado de erosão fluvial. A maioria das cortas mineiras não tem proteção, apesar de evidenciarem desníveis acentuados e se situarem próximos de núcleos habitacionais. As barragens com águas da mina situadas na margem esquerda da ribeira de Corona, a noroeste do museu, encontram-se para os sinais. Estas represas estão muito assoreadas e preenchidas, parcialmente com escombros, materiais decantados da lavaria e lixo. A ribeira de Corona encontra-se afetada pelos ácidos da mina que fluem a vários quilómetros.